Música Fala ai pessoal aqui é o Spex e sejam bem vindos a mais uma gameplay de Lego Star Wars Desse Cala Boca Bicho não me atrapalha a introdução do meu vídeo Mas é isso, tamo aqui pra explorar Mos Eisley em Tatooine E cara, eu não tenho muita expectativa sobre esse planeta Em questão de que eu não gosto de deserto Mas tamo ai né cara, vocês queriam ver Tatooine? Vamos ver Tatooine então, vamos ver 30 minutos de Tatooine aqui Meu PC travando já, meu PC não tanca o negócio Mas tamo ai né cara, to aqui com o look de Tatooine mesmo Só pra gente representar aqui né E eu também to com o look do pacote DLC dos personagens clássicos Porque não sei, eu gosto desse look aqui E por algum motivo não to mais com o terceiro personagem na equipe O jogo se consertou sozinho Eu não sei se sai um patch de correção ou alguma coisa do tipo Eu não cheguei a ver Mas é Tamo de boa agora, o jogo tá corrigido Vamos ver se a gente encontra uma missão de personagem aqui Porque eu to curioso, faz tempo que eu não libero personagens do jogo Ah, mas a gente tem o cartão de dados aqui Eu vou montar os cartões de dados já Ver o que a gente pode liberar aqui Deixa eu ver se da pra ir por cima Ah, da pra ir por cima das coisas? Uh, boy Tem bastante coisa pra explorar aqui até Mas, deixa eu ver Até acho que seria uma boa ir com um catador de lixo nessa missão Nessa missão não Nesse mapa Porque tem muito lugar alto que dá pra descer fazendo um gliding legal Tá, mas onde é que é o... Ah, é lá Tô viajando, tô viajando Quebrar tudo, né, cara O que é League Star Wars? Sem quebrar tudo no caminho Peraí, dá pra... Oh! Dá pra montar É isso Simbora É a primeira vez num vídeo que eu tô andando por aí montado em alguma coisa Porque é difícil Eu não sei porquê, mas é difícil encontrar coisa pra montar no cenário do jogo Eu achava que ia dar aqueles microveículos Esses que tem aqui, ó Aquelas micro-noves Eu achava que você podia invocar elas no meio do mapa Que ia andar no mundo aberto com elas Opa Olha o que nós temos aqui Mas elas são só naves pequenas mesmo Pra usar no mesmo contexto que uma nave normal Você só usa no espaço Não tem tanta graça o negócio Até porque elas são meio fraquinhas também no espaço Elas tem uma frequência de tiro bem baixa E essa lá não é muito confortável de usar Mas é engraçado De ver o seu personagem numa nave microscópica Olha só a moedinha roxa aqui pra nos Nos receber de boas-lindas Cadê o negócio? Ah, tá logo ali embaixo Olha só que jogo Tá, peraí Aí Pego, pego, pego Já era Fechou Vamos aproveitar e comprar alguma coisa É que eu queria juntar pra comprar o dinheiro vezes 10 É que o dinheiro vezes 10 é caro Eu gostei que eles fizeram bem balanceado o preço dos multiplicadores de dinheiro nesse jogo Tá um negócio bem legal Mas deixa eu ver aqui que dá pra pegar Vamos pegar isso aqui Bora ver como é que vai ficar as armas dos nossos personagens Uma banana É, eu não sei o que eu esperava, né Mas vai ficar sempre uma banana Ou, deixa eu ver Ah, esse aqui tem um sabre, né Deixa eu trocar pra outro personagem Deixa eu ver aqui um soldado clone Não, são armas diferentes Oh E elas tem Elas tem projetos diferentes? Cara, isso é muito legal Isso é muito legal, tá Isso é muito melhor do que eu pensava Não é tão ruim E o que que Isso aqui no chão, cara Ah, é um fio Tá Simbora então Fazer missões de personagens Porque É legal fazer missões de personagens E estamos quase no dia do Star Wars, né Dia 4 de maio Esse vídeo é pra sair dia 3 de maio Dia 4 de maio vai ser o dia do Star Wars Eu vou tentar postar o último episódio da nossa Gameplay do modo história do jogo nesse dia Pra, né Fechar com chave de ouro Apesar de ser do episódio 9, né Então Não diria chave de ouro Porque o episódio que a gente vai estar jogando Não é um dos melhores, mas Em questão de gameplay Ele até que foi um episódio legalzinho Tipo Claro que a história não, né Mas a gameplay Foi melhor do que o episódio 8 A gameplay do episódio 8 foi É Não foi uma das melhores desse jogo Ainda foi melhor que o episódio 1 Que era Ruchado pra caramba Não tinha nada nele Mas Mesmo assim, cara O episódio 8 Ele teve Muita enrolação Teve muita coisa desnecessária Ele foi completamente o oposto Do episódio 1 Que era Falta de conteúdo Onde é que é pra nós ir A partir daqui Vamos Vamos tentar Pega um Kyber Rick Que tá dando sopa aqui Eu falei que era pra nós pegar personagem Eu não tô pegando personagem, né Eu tô só viajando por aí Mas isso é padrão Vocês me conhecem Sabe que eu Não boto muito bem dessa ideia Tá, peraí Isso aqui não é pra tirar, né Eu suponho que não Não Vamos Deu Não, 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 não Peraí, peraí Dá sim Dá sim Dá sim Dá sim Dá sim Dá sim Dá Com calma e com jeito O cara consegue Relaxa Eu não sei porque eu tô fazendo isso Dá pra só subir por ali, né Tudo bem, beleza Tá, agora Ah, tá Só apertar aqui Ah, não Tem que ter um Um idiota Pra ficar aqui com o problema Chega aí, chega aí Não tá aí fazendo nada Tá dando sopa Fica aí Porque eu não quero fazer um puzzle De botar uma caixa nesse lugar Tu vai ficar só paradinho aí Não, tu volta pra lá Desgraça Tá bom A gente tem que fazer um puzzle então É isso É isso É isso Eu vou com a Anakin Porque ele adora areia, né Consta na lore Porque ele ama areia Mais do que tudo Nessa vida Ahm Peraí O que que eu vou botar lá Afinal O jogo não quer que eu vire um Cara O que que o jogo quer que eu coloque aqui, mano Realmente pra um player ficar aqui, cara Mas esse Ele tá Ele tá aqui Mas Tem outro Calma aí Qual que é o outro Ele entra pra cá Passa por ali Dá a volta ali Ué É pra tá lá dentro Mas Ah Tá 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 Agora ele fica aqui E fechou Mas a questão é Eu posso sair daqui? Posso Ah Agora já era Então Luke é um inútil Não precisamos da ajuda dele Boa Anakin Tá Mas se embora Vê Não tem missões de personagem Agora eu não vou me esquecer De procurar essas missões Caramba Tem umas paradas aqui Que tão Só tem uma missão de personagem Visível aqui Pra nós Então tem duas Tem duas Eu vou na que tá mais alto Porque eu não sei Bora ver onde é que fica isso Meu chapéu fica alto Deixa eu ver se dá pra trocar essa banana Do Luke Essa frase Que foi estranha Aí Não A banana Persiste Peraí Peraí Cada personagem Então tem uma coisa Específica Setada pra ele Com esse extra Cara Fica randão No momento que eu troco ele Tipo se eu trocar ele De Por exemplo De traje Vou pro traje aqui Ah ele continuou com a banana Ah então Cada um deles Tem uma Tem uma arma Já Oxi Já tem uma arma Certa Pelo menos é o que parece É tão bom ver ele com a roupinha limpa Até ele Instantaneamente se sujar de areia Olha isso Mas é muito bom esse sistema de... Cara esse jogo é muito bom Eu ainda não consigo Engolir o fato de que esse jogo É tão bem feito Cara Claro ele veio com bugs pra caramba Veio Mas Cara Nada que vai te impedir jogar Exceto por aquele bug do episódio 7 Que algumas pessoas estão tendo E aquilo é triste pra caramba Mas Pelo visto eles já vão arrumar Eu espero que eles arrumem já no dia 4 Acho que eles já lancem o patch supremo De bug fixes Se é que eles já não lançaram Não sei Eu não cheguei a ver Porque Eu não tô mais com o único bug Que me incomodava Então Pelo menos eu já tô Suave aqui Ah é uma corrida Meu chapéu Isso vai ser complicado né Um stormtrooper A gente vai liberar um stormtrooper Só agora No jogo inteiro A gente não tinha um stormtrooper É com... Não pera É ou não é? Não Não é com paraglider não Pô É só que eu tô aqui Relaxa Eu acho Pelo menos não Corre Corre Luke Luke Skyrocket Corra Acho que eu vou me dar mal né Assim Rateei demais ali Vamos ver umas técnicas speedrunners supremas Onde é que eu perguntei a final mano? Meu chapéu Não vai dar Não vai dar Não vai dar Ah vai dar sim pô Tô tranquilo Tô suave Tô suave Luke Aqui Corre Não Aí Foi Foi Agora que a gente liberou um stormtrooper Boa cara Tava demorando Eu nem percebi que eu não tinha um stormtrooper Quebrou aqui na parrada com o pai dele aqui Antes do pai dele ter que ir embora Porque agora no lugar dele vai entrar o nosso queridinho O lendário personagem padrão Que eu já devia ter há muito tempo O stormtrooper Cadê? Aqui Olha a arma que ele tá usando cara Ai que incrível Cara isso é ruim Ele tá com arma de pente Olha isso Dá teu barulhinho Cara que da hora Pera Ah tá Achei que eu tinha pintado as pessoas Mas elas só piscaram em vermelho Por causa do dano Nossa que susto cara Nossa Se pintar essas coisas assim é muito engraçado E sim bora ver o que temos por aqui Tatooine Eu sei que lá pra cima tem Olha só que tem uma face Eu sei que tinha um lugar que eu acho que no No modo história No modo história eu tinha percebido que é um lugar onde tu spawna stormtroopers infinitos pra enfrentar Só que eu não tô me lembrando onde é que fica Por que tem um auto que parece o Shrek Ah esse lugar é muito maior do que parece Nossa senhora tô me perdendo aqui dentro Isso que isso aqui é só Mos Eisley né Tem ainda o As As áreas sem civilização lá de Tatooine Onde ficou o palácio de Jabba E também tem a lugar do meu deus O lugar do do Anakin né lá em Mos Eispo A Tatooine é um planeta com muitas áreas pra explorar Eles podiam ter dividido um pouco dessas áreas pra Hoff né cara Ia ser legal O que que é isso aqui Não sei É um Gonk Já era Não é mais Cara o Jack era a área de invocar o Stormtrooper infinito Tem uma coisa ali Tem Olha só Calma Mas peraí Cadê meu comparsa Olha lá o que tem pra lá Olha o que tem pra lá Me explicaram nos comentários o que que era esses robôzinhos Eu não sabia o que que eles eram no último vídeo Mas ele é do É um upgrade dos vilões Eu simplesmente dei o upgrade e não li o que ele fazia Ih Luke Luke tá ali De boa Pensou na vida Beleza Chega aí Luke Vamos tentar pegar aquilo ali A hora de ser útil moleque Será que eu consigo Vamos ver se eu Não Ele não conseguiu Ele não conseguiu esse inútil do caramba É porque eu acho que não é pra dar grappling naquilo Eu acho que não é pra puxar Mas como é que eu vou puxar aquilo cara Ah tá Tem que subir Tem uma plataforma pra ficar de pé Lá não é um lugar voando Tá mas calma aí Como é que eu subo pra começo de conversa Cadê? Oxi Ah tá Tá lá em cima Por que que eu nunca tenho o droide que eu quero? Ia ser legal se o Se os droide de batalha pudessem interagir com isso aqui né Tá simbora Pegar um droide de protocolo De protocolo não Um astromecânico Pegar esse aqui porque ele é triângulo Ó speedrun Speedrun Relaxa Ó Pou 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 Ah é som muito bom Tem um cara cantando É o maluco que tá preso aqui que tá cantando isso aí? Aí É Eu acho que eu fui Eu nem esperei o negócio Eu fui pela metade que o negócio tá subindo ainda Olha só Olá amigo Beleza Olá amigo Tudo bom? Eu vou ter que destruir o banho do cara? Ele tá ali mó suave Quer dizer Eu já tava tentando bater nele aqui né Instanteiramente Deixa eu tirar esse IG Nem lembro qual é o nome dele IG11 daqui Não Mandalorian não É perigoso ele Tem altas chances de brotar um terceiro membro da equipe Ele atirou no Ah não cara Cara coitado Ele tava ali tomando um banho mó suave Cara E a gente foi lá e jogou ele na areia suja Isso aí não se faz Deixa eu ver o que o nosso amigo tem a dizer Eu não sei qual a chance Se isso tem acontecido antes com ele Mas tudo bem Vamos com o Mandalorian Então se eu busco o Mandalorian Vamos com ele Mandalorian de tinta Nossa senhora Parece que é um monte de sorvete Mas bolinha de sorvete Nem sei se esse é Não não Esse aqui é claramente paintball Essas bolinhas são muito Bolinha pra ser Paintball Sei lá Tá vamos Onde é que tá o spawner infinito de Stormtroopers Cara Eu quero muito Não é ilusão minha Eu não tava sonhando Ou é em Moses Não não Tem que ser aqui Quase certeza que é aqui Eu só não sei aonde exatamente Pode ser Eu lembro que era num canto Era num bequinho E ali tem um Ah não Não é isso aí Não É o que eu tô pensando Não eu não vou nem me preocupar com isso agora Vamos embora Quer pra quebrar? Meu chapéu Tão potente Tão potente Uau Agora eu vou pegar dinheirinho Cara Que gostoso Pena que as moedas aqui Não são tão bonitinhas Quanto nos outros jogos Sai daqui Sai de parte de mim Sai de parte de mim Dá pra jogar uma bomba Terminal É uma caixa de leite É uma caixa de leite azul Isso é incrível O sabre de luz Sabre de luz não Eles tem um código separado Pra isso É Eles tem um código separado Nossa Sabre de luz mudasse Por umas coisas bizarras Sabre de luz eu acho que só dá pra transformar em pão Tem um cheat que transforma eles em pão Tá Vamos Vamos tirar uma delora Ele não Quer dizer Ele se encaixa com o Tatooine Mas Caguei então pro louco Vamos com ele É só fazer o seguinte Pega outro personagem Troca pro bicho É que eu sempre tenho que escolher um personagem Que tenha no Eu uso um site pra fazer as thumbnail deles em 3D É um site que Pra Que tem os modelos 3D de Lego Daí eu uso aquele site pra montar os modelos da thumbnail Geralmente Então eu tenho que escolher um personagem no vídeo Que tenha naquele site Porque não tem todos Eu tenho que tomar cuidado Eu não vou jogar com um personagem que não tenha no site Senão eu não vou poder botar ele na thumbnail Vai ficar bizarro O mais incrível é que não tem a princesa Leia Não tem a princesa Leia Por isso que naquele vídeo de explorando a cidade das nuvens Por sinal foi multiplayer Dei uma checada lá Que eu tô lá com o Thiago explorando o negócio É bom pra caramba O planeta daora demais Mas naquele vídeo eu queria colocar a Leia na thumbnail E não deu Porque eu não tinha a Leia no negócio Tive que colocar o Darth Maul Que o Thiago tava jogando com ele Mas ficou bizarro Eu jogando de Leia o vídeo inteiro E o Darth Maul na thumbnail E aqui a gente tem É isso Olha ali Um Tie Fighter Normal? Um Tie Fighter não Um caça-tai Não lembro como era o nome em inglês Acho que é Tie Fighter mesmo Pega o Speeder Entra Cara, eu tô esquecendo o nome de tudo em Star Wars Só que era um Land Speeder Eu não me lembro E eu não consigo mais subir nele Por quê? Ah, eu não consigo Eu não consigo dirigir ele Eu não consigo dirigir ele É isso que você tá me dizendo, cara? Ele tem lança-chamas no braço também Eu ainda não assisti a série do Mandalorian Então eu não Não tô muito familiarizado com o personagem dele Mas eu não lembro dele atirando leite azul na série Nem atirando com uma bola de paintball Com uma bola de paintball é foda, né? Agora que eu percebi o que eu falei Os caras aqui tem a nos dizer Legal, parabéns, cara Tu me disse que tem um parkour muito óbvio aqui do meu lado Legal, obrigado por ele Nossa, mas eu tenho que fazer um baita de um percurso pra chegar lá Simbora, então Cara, eu vou com o Luke, eu vou com o Luke Eu quero que o Luke vai em... Tu não é o Luke Quero que o Luke vai em aventuras Com uma banana Na perna Sobe aí Nossa, essa feature do boneco subir no lugar Quando ele pula De se levantar por acima aqui, ó Nos outros lagos, quando tu não alcançava o lugar Que eu me lembro, tu só caía direto pra baixo Tu não fazia isso aqui, ó Aqui tu faz, ele se segura e sobe Isso é muito útil Mas o jeito que parece Pera, onde é que era pra eu... Meu Deus, ali do tolo Vamos lá Nossa, isso foi por pouco Tem que ser um Jedi ou um Sith Ou um Scavenger ou um... Peraí, como assim? Achei que todo mundo fazia parkour nesse jogo Ah, mas eu posso burlar Não preciso disso É isso Ah, mas aqui eu acho que... Meu Deus do céu Meu irmão, eu vou ter que fazer uma Olimpíada inteira do Faustão Pra pegar o negócio E é tipo só o Kyber Brick Ah, meu Deus É, eu não vou poder ir com o Luke, não Eu não posso trocar Não! Não, Luke! Tá, isso deu muito errado Peraí Ah, você ainda pode subir? Beleza, então vamos com o Luke grandão Não, não, Luke Já tô sem tempo Porque eu perdi muito tempo ali, cara Então nem... Nem viaja, véi Nem viaja Meu Deus, isso aqui tá tenso Isso aqui tá tenso Isso aqui tá tenso Isso aqui tá tenso Porque eu sei que eu perdi muito tempo ali no começo E eu não sei se eu vou ter que fazer tudo de novo depois Por não ter tempo, então... Luke Não, 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 não Eu caí lá embaixo, cara Eu tava logo ali Eu tava logo ali Mano, se controla, moleque É pra que lado que é pra ti, afinal? Ah, já era A gente já perdeu isso aqui Não vai dar nem pro cheiro Mas tava pertinho, cara Era só eu não ter caído Que nem um idiota Olha isso, o boneco ele se controla Que nem um idiota também Nessas partes Ah Legal É isso, perdemos Tem que voltar lá pra baixo Eu espero que o jogo me dê a opção de voltar lá pra baixo Pelo menos Né, jogo? Né, jogo? É claro que ele não deu a opção de voltar lá pra baixo Tô querendo que o jogo seja generoso demais Agora, onde que era lá embaixo? Vou ter que fazer o parkour ao contrário Não dá, porque ele tá desligado Meu Deus, cara Mas aí tu tá zoando com a minha cara também, né? Pelo amor de Deus Chega aí, ô Mandalorian Cadê? Cadê ele? Ele ainda tá no parkour Calma aí Não sei o que eu vou fazer Peraí, eles também? Ué? Ah, tá, mas ele não pode ir ali Tá, peraí, peraí Volto aqui Vamos com outro Jedi Tem outro Luke Skywalker aqui Pra que a gente não usa ele, né? Aí, cara Falei que dava Falei que dava Ninguém acreditou no potencial, mas não Agora a gente vai Agora a gente vai Nossa Agora a gente vai Que é uma belezura, meu irmão Desliga só De primeira Sem errar nenhuma Puta merda Não, não Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Suave Sinta A brisa Luke Sinta O vento Ahn Aí Suave Não, falei que era de boa, cara A gente que fez muita Muito drama A gente que fez muito drama Mas aí como é que eu chego lá Ahn Aqui 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 Vai pro ladinho Vai pro ladinho Vai pro ladinho Vai pro ladinho Agora é só pular Nossa senhora Que deu merda É isso aí Conseguimos Fechou Fechou Caraca Essa torre aqui Foi legal de explorar, cara Explora não De De passar Esse desafio Olha que da hora Não esperava que eu fosse encontrar Um negócio desse em Tatooine Ainda mais em Mosaica Numa cidade tem um negócio desse Ah, beleza Quer dizer, faz sentido ter um prédio Numa cidade Uma torre, né Mas Sei lá, cara Star Wars, né, cara Aqui os planetas são tudo De umas coisas bizarras E maluco Então Não sei por que Que eu teria como reclamar De De não fazer sentido Existe algo em algum lugar Aqui Cadê o look antigo O look antigo Não, né O look O look sem nada Só com uma banana Eu ainda não achei O spawn de Stormtrooper Infinito Azar Eu acho que eu nunca vou achar Eu não quero fazer Esse spawn aqui Esse spawn me me atormenta Pra minha vida inteira Quebrar coisas Esse é meu Sport favorito Cara Onde é que tá O spawner Infinito De Stormtroopers Oxi Isso aqui Isso aqui abriu Ah, não Era só Ah, tá Aqui onde eu tirei o negócio Simbora Bora daqui Eu tô fazendo o mesmo caminho Novamente, né Vamos marcar Alguma coisa específica No mapa Pera aí Tem um personagem aqui Fechou É isso Vai ser ali Que nós vamos Será que vai ser Mais um personagem Super básico Que eu já devia ter Faz tempo É É Basicamente sim É o Greedo Quem atirou primeiro Foi o Han De lado Ah, vou ter que Vou ter que só Perguntar pra um monte De gente Quem foi que atirou É isso É Tá Obviamente Que a gente O primeiro Foi o Han Se não Há nenhuma Investigação Cara Ah, pera O que eu vou fazer Ah, tô só pra questionar Galera Tá, esse aqui vai dizer Que foi o Greedo Aí, ó A gente vai ter que entrar Onde? Ah, tá O que? Oxi Tudo bem, né Agora tem mais um aqui Aqui é onde, afinal? Lá em cima Oxi O que? Onde é que? Oxi Como assim, cara? Fazendo que é exatamente Aqui, ó Ah, sim É em cima mesmo Que droga Tá, mas tem as caixas Só burlar o mapa Só burlar o mapa Que eu consigo chegar em qualquer lugar Tá bom? Ninguém liga pro que tu viu Todo mundo sabe que foi o Han Tá legal? Foi o Han Tem que vir aqui de novo Não, pera Pra fazer o que? Afinal Olha o jeitinho que ele anda Tá, pera O que que é pra eu fazer Afinal, cara? Eita É claro que a gente tinha que entrar Na cantina Em Mos Eisley, né Cara Eu esqueci desse pequeno detalhe Mas que bom que eu entrei Aqui por acidente Por acidente não Acho que tem uma missão Aqui é Tem uma missão aqui dentro A cantina não é Tão grande Quanto vocês esperavam Que ela seria, né Provavelmente Porque Isso aqui não é mais um hub world E E também não tem muita coisa Pra fazer aqui Não tem muita coisa Pra quebrar, né, cara Essas cadeiras aqui Podiam muito bem ser de Lego Pra eu poder destruir tudo, né Aliás, o que que tem Pra destruir aqui, cara? Não tem quase nada Tem um copo ali, ó Destrui um copo Ai, que agonia, cara Eu tô no jogo de Lego E eu quero destruir as coisas Não é justo Tem uma caixa aqui, ó Sai Pronto Eu oficialmente destruí Tudo que tinha pra destruir Na cantina de Mos Eisley Ah, mas olha só O que temos aqui Nos outros Lego Star Wars Não dava pra ir atrás Da mesa do Do balconista Tá, cadê o Blá, 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 blá Aqui é a cantina de Mos Eisley Porque Não, esses caras aqui O atendente Ah, deve ser só da missão Ou sei lá Porque aqui Eu lembro que era aqui Porque eu fiz a missão Aqui no modo história, né Tá O que que eu vou falar aqui? Tá Pagar pela informação Eu não sei por que Que tem umas missões do jogo Tu só tem que pagar Pra prosseguir Por algum motivo Tá Posso fazer daqui agora Não Sim Agora o FPS do jogo Vai cair novamente Ele vai ficar travado pra caramba, né Como de Costume Os jogos rodam melhor Dentro de lugares Lugares fechados Ahn Nossa Tá muito claro aqui fora, véi Onde é que é pra não dizer mesmo? Mas esse cara aqui A gente já falou com ele Hum Peraí Eu vou ter que jogar Como assim Me parece com alguém assim? Isso aqui não é uma missão Do customizador de personagem Que foi removido, cara? Como é que eu vou prosseguir Com isso aqui? Ah Mind trick Tá, tá, tá Eu tenho certeza Que isso aqui era pro Customizador de personagem Antes Não, peraí Como assim? Dá pra entrar lá dentro mesmo? Bora, Luke Bora abordar Com um revólver na mão Banana na mão Que legal Que legal Olha só, cara Olha só, cara Tem um cobertorzinho aqui Tem um Não sei o que é aquilo ali E lixo Aqui as cadeiras são de Lego Eu sei que é muito bonitinho, cara Esses gráficos Tem muita coisa Tipo, eles não precisavam ter feito uma casa nova aqui por dentro Mas eles fizeram, cara Olha só que legal Mesinha aqui O cara tem muita coisa bizarra Que eu nem sei dizer o que é Eles são um aglomerado de peças de Lego Olha, eles Bora falar com esse cara Ou mulher O Han tirou o primeiro O acidente de uma defesa Isso Tá pronto Fechou Tá certo Não precisa reunir mais nada Tá certo Qual que é a última informação que eu tenho que reunir agora O jogo não tá me dizendo pra onde ir, cara Ah, falar com ele de novo? Não Ah, tem esses dois Não, não tem esses dois Oxi E agora? Tem algum lugar específico Que eu tenho aqui Eu tenho que ir aqui nesse lugar que tá brilhando no mapa? Vamos ver Ah, tem sim Olha só Quer dizer, é aqui? Nem é aqui, mas tudo bem Oxi Ah Ué, por que esse cara tá fugindo? Foi ele que deu o tiro no grid, cara? Você não será Pare pra minha banana Bananada 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 Chega aí Nossa, dei só uma na cabeça Tá, ué Aí Sim, eu sei que foi o Han Eu sou o Luke Skywalker Eu tava na cantina também Eu não sei Na real Acho que o Luke não chegou a ver, né Os caras demoraram pra spawnar O que foi isso? O que é que temos aqui? Parece que temos três declarações Já sido o Han Ah, véi Foi o Han Galera O que vocês tem de cuidado pra ver que é o Han, véi Mas liberamos o Grid Não que eu vá usar ele Só porque eu falei isso Eu vou usar ele Vou me forçar a A testar personagens novos E ter novas experiências Duzentos mil Duzentos mil O figurão com a banana Aqui, ó Olha como é que ele é Animação normal É Ele é um Ele é o Grid, cara Ele tá na classe Ele tá na classe Nossa, ele é caçador de recompensas, cara Que bizarro É muito estranho Ele Atirando um bilhão de projéteis de banana Olha isso, cara Eu virei uma máquina de destruição Mas Mas isso nada Peraí Tem uma última coisa que eu quero achar E não é o O spawner infinito de Stormtroopers Tinha um minigame De atirar Que eu queria muito Saber onde é que fica Ah, eu não vou achar isso de jeito nenhum Ah, mas eu não vou achar de jeito nenhum Não, eu não vou achar isso É Provavelmente Vai ficar pra próxima Porque eu não encontrei de forma alguma Mas tudo bem Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Olha se vocês estão Um trupeiro aqui com banana na mão Beleza Ah, deixa o seu like se vocês gostaram Digam aí mais planetas que eu possa explorar Tem vários planetas que eu ainda nem fiz muita coisa neles Batei o grid sem querer E... Aqui, ó Esses planetas aqui Cadê? Aqui, ó Tem muito planeta que eu, por exemplo Ahn... Coruscant Eu queria... Trazer pra vocês o distrito de Oscro Dele Que é tipo um cyberpunk, tá ligado? Só que ele trava bastante no meu PC, mas... Dá pra dar um jeitinho Ah, que tu já... É que você é igual também Tem... Parece que tem bastante coisa pra explorar nele Eu dei uma explorada Peguei umas coisas lá, mas... Foi nem metade do que tinha Ahn... Da Gobá acho que não, né? Da Gobá não... Não tem tanta coisa Ele é um planeta mais pequenininho Ahn... Que Jimmy não tem Cantônica! Cantônica! A área do cassino Parece ser muito interessante explorar Se quiser eu posso trazer também E... Crate não tem... Crate tem... Nossa, base de crate não Pelo amor de Deus Tá codando... Tá codando também seria legal Tá codando seria legal trazer também E... Mas é isso Ahn... Deixe seu like Ahn... Aguardem para o próximo vídeo Que provavelmente vai ser amanhã Se eu conseguir editar a tempo Mas... Valeu, falou E like! Doctor! Tchau! Tá god shinn! Legenda Adriana Zanotto